Atenção mulherada de Franca, pra você que quer ficar mais bonita e elegante, a Palácio da Moda vai mostrar pra vocês vários looks. Acompanhe com a gente. Claudie, esse look que você tá vestindo, qual que é o valor dele? Bruna, essa blusa tá com a partir de R$ 89,90. A saia, ela tá R$ 149,90. Com uma combinação super bonita. Super bonita. Claudie, esse segundo look da Carla? É um conjunto a partir de R$ 199,00. Próximo look, um look completo. Bolsa, R$ 99,00, saia R$ 89,90 e a blusa R$ 39,90. Esse é um look super versátil, a bolsa R$ 89,90 e o vestido R$ 4,45,90. Aqui na Palácio da Moda, você encontra vestidos a partir de R$ 59,90 até R$ 199,90. Viu só? O ORAH sempre trazendo as novidades da Palácio da Moda pra vocês. Siga a loja nas redes sociais e venha conferir. O endereço é esse daqui embaixo.